Essa é a Intercessão do Dadá! Então Renato, de que a gente vai conversar hoje? Hoje vamos conversar sobre doação de órgãos. Doação de órgãos? Isso é aquela coisa que tu faz quando tu conhece uma mulher em uma balada, ela te dá um troço pra beber, aí tu amanhece no outro dia numa banheira cheia de gelo e com uma cicatriz na altura do rim, é isso? Isso aí é mercado negro de órgãos, não é doação de órgãos. Ou doação involuntária de órgãos. Doação involuntária de órgãos, tá certo. Pode ser, pode ser. Não é bem isso. E quem que a gente vai chamar pra conversar com a gente aqui hoje? Hoje quem está aqui com a gente é o professor Rodrigo. O nada tímido Rodrigo, talvez. É o nada tímido Rodrigo. Será que ele está mais soltinho? Deve ter soltado um pouquinho já, né? Começando a me acostumar com o microfone. Com o microfone. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quem está ouvindo. Agradecer mais uma vez aí o convite do teacher Duda e do nosso professor Renato pra estar podendo esclarecer algumas coisas com relação à doação de órgãos no Brasil. Então, doação de órgãos no Brasil, Rodrigo, fala pra nós. É importante doar órgãos? Bom, primeiramente, a questão de doação de órgãos. Falar de doação é a gente falar de vida, ou seja, continuação da vida. E é fácil doar órgãos no Brasil ou talvez receber órgãos no Brasil? Na verdade, a gente esbarra em grandes questões que às vezes são um pouco polêmicas, tá? Por exemplo, o primeiro passo para a doação de órgãos seria autorização da família. Muitas vezes, assim, tu expressa pra toda a tua família, tu pode até fazer um documento, tu tem na tua carteira de identidade lá. Isso, aquilo lá, doador de órgãos. Sou doador de órgãos. O motorista tinha, né? A minha, quando eu fiz a minha CNH, logo quando teve foto na CNH, né? E me perguntaram se eu queria ser doador, eu disse que sim. Então, a minha provisória veio com doador de órgãos. Depois saiu, nunca mais voltou pra minha carteira. Embora tenhamos isso, a legislação brasileira prevê que é somente com autorização da família do doador, no caso. Então, mesmo que tu esteja com isso expresso no documento oficial, mesmo que tu esteja com isso expresso, por exemplo, reconhecido em cartório, se a tua família chegar lá na hora e negar a doação dos teus órgãos, tu vai ser enterrado com todos eles. É impactante isso aí, né? É impactante isso aí. Tu vai ser enterrado com todos os órgãos. E todos eles vão sofrer o processo de decomposição, vai tudo apodrecer, vai tudo explodir. Vai tudo ir a comida de bicho. E a continuidade da vida que poderia ser propiciada, né? Vai ser interrompida ali. E nem alimentar vermes a gente vai, né? Porque hoje em dia a gente é enterrado em parede, a gente é enterrado em... Uma coisa, né? Só fugindo um pouquinho, mas não tanto. Ah, vamos voltar para a terra. Eu achava que quando a pessoa era enterrada no cemitério, aquele no chão, né? O cemitério no chão tem aqui na cidade e tal. O único, quer dizer, um cemitério novo, que é um tribo bonito, todo arborizado e tal. Eu achava que a pessoa era enterrada na terra mesmo ali. Aí depois eu fui ver, é uma vala de concreto, que a pessoa vai para um buraco e tampa. E na verdade, né, Duda, o grande problema que tem é ser isso. A gente, assim como qualquer lixo orgânico ou qualquer substância orgânica, a gente ao sofrer o processo de decomposição, a gente vai produzir chorume. Isso aí poderia, por exemplo, contaminar lençol freático. Então tem todo um trâmite, tem toda uma especificação de como é que tem que ser feito, por exemplo, esses locais em que as pessoas são enterradas. E outra coisa também, para se alentar, aquelas pessoas que não são doadores de órgãos, mas, por exemplo, são favoráveis à cremação. Então, é meio... Eles cremam com tudo, né? Porque até é mais difícil para cremar. Se tirasse tudo para cremar, eu acho que ficaria mais fácil. Não? Estão vendo, né? É, é, é. Porque vai, cremação é bem complicado. E no Brasil, se doa muito órgão? Na verdade, a gente tem assim, ó, Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, tá? Os dados são referentes ao ano de 2018. Essa é... Difere um pouquinho os dados deles do Ministério da Saúde. Mas o Ministério da Saúde é uma margem bem pequena ali de diferença. E os dados que eu levantei foi justamente nessa associação, tá? Eles têm 32 mil pessoas. Esses dados são de 2018, tá? Eles não estão atualizados, mas eu tenho alguns dados depois de 2019 para passar para vocês. Em 2018, tinham 32.716 pessoas na lista de espera para o transplante de órgãos. Ou seja, pessoas que estavam necessitando receber a doação de algum órgão. Mais da metade dessas 32 mil pessoas, elas ingressaram no primeiro semestre de 2018 e 1.286 morreram aguardando o órgão que não veio. Uma coisa que eu queria te perguntar, essa lista de espera, ela é nacional, né? Existe uma lista única. Uma lista única. Isso, uma lista única para... Até porque se tu tivesse, por exemplo, uma lista que fosse estadual e uma lista federal, tu já ficaria um troço mais bagunçado. O que que aconteceria? Tu já teria a pessoa duas vezes inserida na lista, né? Então, uma lista única que é controlada pelo Ministério da Saúde. Então, se uma pessoa, de repente, o cara está numa fila do transplante em Roraima e aí apintou um doador em, sei lá, no Rio Grande do Sul, coração e viaja para Roraima. Existe um tratado aqui no Brasil com as empresas de transporte aéreo em que elas, em voo comercial, elas fazem o transplante, elas fazem o transplante, não, melhor, Elas levam os órgãos e, inclusive, numa determinação do nosso ex-presidente. Qual deles? O golpista. O golpista. Ah, o que assumiu que fez o golpista. Ponto, é este. Eu jamais apoiei ou fiz o desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento e eu tentei, mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande e tão intensa que os partidos já estavam, mais ou menos, vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e este telefonema do ex-presidente Lula revela, exata e precisamente, que eu não era, digamos, adepto do golpe. Essa é a intercensão do Dada. Segundo a determinação dele, os aviões da FAB também podem, a qualquer momento, fazer o transporte destes órgãos quando for necessário. Vai ser bem ágil, então. Com certeza, tem que ser bem ágil. No Brasil, o transplante, ele é pago? Não. O transplante, assim como todo o acompanhamento da pessoa que vai ser transplantada ou pós-transplante, é tudo 100% gratuito, garantido pelo nosso Sistema Único de Saúde. E lá nos Estados Unidos, que o pessoal gosta tanto de te falar, que é tão melhor lá, como é que é o transplante? Lá, tu tens que ter o teu seguro, se tu não tiver o teu seguro. Lá tem uma loira que te leva para a balada, entendeu? Tu acorda numa banheira cheia de gelo. O Sistema é uma porcaria mesmo, né? O Sistema é uma droga mesmo, tá certo. Eu tava ouvindo. O Sistema é um lixo. O cara é transplantado na faixa, meu velho, na faixa. Tudo bem, tem a fila de espera, mas a fila de espera, se as pessoas doassem mais, não teria a fila de espera. Exatamente, exatamente. É que, na verdade, falta muito o esclarecimento para as pessoas da real importância de estar doando seus órgãos, né? Essa é a intercessão do DADÁ! Só para manter, assim, a questão de dados estatísticos para vocês, né? Que eu passei o número referente ao ano de 2018, o número de transplantes no primeiro semestre de 2018, em comparação com o ano de 2017, ele teve um aumento de 7%. Isso significa que nós tivemos 1.765 doadores a mais no ano de 2018, em referência ao ano de 2017. Morreu mais gente com família legal. Com certeza. E só para manter... Sacanagem, sei que... Morreu mais gente com família gente boa, família que pensa assim, ah, não dói mesmo. É, mas é verdade. Já que é da família que depende, né? Foi casual... É, morre muita gente todo ano. Morre muita gente todo ano. Mas não pode ser qualquer tipo de morte, né? É que não é qualquer tipo de morte que a gente poderia estar, por exemplo, a fazer a retirada, principalmente, dos órgãos que a gente tem maior necessidade para pessoas que necessitam. Tem essa estatística de pessoas que morrem, que poderiam, que seriam doadores impotenciais, não são? Alguém está ao trabalho de fazer essa estatística? Na verdade, assim, só para te falar, o número de 32 mil pessoas que a gente comentou agora no ano de 2018, em março de 2019, esse número aumentou para quase mais 2 mil pessoas, chegando quase a 34 mil pessoas na fila para receber um transplante. O que que impacta a maior parte das pessoas que seriam propícias a doar? Dados dos estatísticos dizem que até 47% das pessoas que estariam aptas para a doação dos seus órgãos, o que fosse, não a viabilidade de todos eles, mas o que fosse, 47% das famílias negam a doação. E aí não se sabe se o cara realmente queria doar ou não, né? Eu estava olhando aqui, tem um dado aqui do Registro Brasileiro de Transplantes, que no ano de 2018, 43% das famílias, ou que a pessoa se dizia doadora, a família negou a doação de órgãos. 43%, né? Pensar de cada 10, 4 negam, e é uma pessoa tendo vontade. Eu até entendo o porquê desse dado. É que o momento da autorização para perguntar se quer doar ou não, é uma coisa muito na hora, né? Tipo, não dá para esperar. E a família está naquele baque do falecimento da pessoa, muitas vezes. Eu entendo, né? Mas não acho legal. Mas eu entendo o porquê, muitas vezes, da negação. Porque é uma coisa que você tem que decidir na hora, né? Assim, ó, faleceu, ó, sinto muito, veio a óbito. Na verdade, ô Duda, só fazer uma correção. Na verdade, muitas vezes, o paciente, ele já apresenta a morte encefálica, tá? Mas os órgãos ainda continuam todos ativos, tá? Então, às vezes, tem até tempo para ser trabalhada essa questão. O aparelhinho ligado, né? O aparelhinho está mantendo tudo, tá? Então, eles estão aguardando, por exemplo, uma decisão da família, tá? Ainda vai ter, depois da família ainda concordar, eles ainda têm que fazer uma entrevista com essa família para ver todo o passado daquela pessoa, para até eliminar certas possibilidades, como, por exemplo, o histórico dessa pessoa, tipo, de alcoolismo, drogadição, ou até de ter alguma doença, infecto, contagiosa, que poderia estar passando adiante. Então, claro que se tem um tempo para trabalhar isso, enquanto ainda os órgãos estão sendo mantidos pela questão das máquinas que estão ali. Agora que você falou dessa entrevista, né? É uma anamnese que se faz com a família, no caso, né? Seria quase uma anamnese. Com certeza. No caso, se a família, tipo, a pessoa vem a óbito, aí se entrevista a família. Se no caso, vamos dizer, o caso de uma moça, uma moça que vai falecer, está com os órgãos proceduados, mas ela tem histórico da mãe com câncer de mama, a avó com câncer de mama, isso é levado em conta na hora da doação dos órgãos? O impedimento seria se ela tivesse tido algum tipo de câncer generalizado. Caso contrário, tranquilo. Obviamente, se o órgão desejado, né? Para transplante, para retirada, este órgão não sofreu nenhum tipo de dano em questão de alguma doença. Mas no caso, a pessoa ter o câncer generalizado, não no caso a mãe, avó? Não, aí o contexto genético é que, assim, a probabilidade, assim, a gente tem a questão de câncer, muitas vezes, com a predisposição genética. Mas essa predisposição genética, muitas vezes, é questão de probabilidade. Se manifesta ou não. Pode ou não. É probabilidade, né? É probabilidade. Essa é a intercensão do dadá. Quais são os requisitos? Para uma pessoa, assim, ó, tá, faleceu, a família quer doar, vamos doar mesmo, pega tudo, vamos entregar o caixão vazio, doar até a pele da pessoa. Não, na verdade, assim, o que dá para ser doado? Só para ter uma ideia, talvez, o que é mais aproveitado, né, digamos assim, e o que que, enfim, o que pode ser doado para a gente depois tentar traçar um projeto? Tem uma gama bem grande de órgãos que podem ser transplantados. A pele é um órgão e pode ser transplantada. A gente pode ter transplante de ossos. A pele pode ser transplantada para, no caso, enxerto? Enxerto, recuperação de pessoas, por exemplo, com queimaduras, reconstituição. Esses tempos se transplantaram um rosto, né? Isso, teve uma mulher que foi achando um urso, atacou, eu me lembro de ver isso. Fizeram transplante de face nela, foi uma coisa assim, não foi? Eu não sei como é que está andando, né? Foi, tem, tem, já chegou dois ou três casos já com transplante de face, bem... Então, assim, ó, além de ossos, além de córneas, tá, que nós temos um índice bastante grande de doações de córneas, um número de 8.574 transplantes em 2018. O que mais tem, né? Diz que até sobra. Eu já ouvi, não li, ouvi de um amigo que precisava fazer o transplante. Eu falei, cara, mas por que que tu não faz logo? Ele, assim, ah, porque sobra, então eu vou entrar de férias daqui a quanto, né? Tanto tempo e vou fazer o transplante. E até depois ele se mudou, não sei nem se ele chegou... O que é a córnea? A córnea é a lentezinha mais... A córnea é depois do cristalino, do olho, tá? E a córnea que é responsável por captação da visão que manda pro nervo óptico pra interpretação depois lá no cérebro. O que que precisa fazer um transplante de córnea? Qual é o... São pessoas que não enxergam. Aí é a volta, a capacidade de voltar a enxergar ou, pelo menos, diminuir a questão da deficiência visual, que em alguns casos é bem acentuada. E continuando na pergunta do Renato, né? Além, então, de córnea, que a gente citou, além dos ossos, além da pele, a gente tem os órgãos que são mais... O cérebro não vai, né? Não, o cérebro não tem. Eu conheço várias pessoas que precisariam de um transplante sério. Sabe que depois os chineses estão fazendo transplante de cabeça, né? Você já ouviu isso aí? Eles estão tentando. Então, aí que tá a palavra. Tentando. Estão tentando. Como é que eles devem estar tentando? Eu sei que eu vi a reportagem e aí... É, exatamente. Aí o cara pegou e disse assim, bom, nós já chegamos a um entendimento que não tem como transplantar a cabeça só. A espinha, né? Tem que ir junto. Tipo, sabe o predador quando arranca? Não, tipo o Sub-Zero no Mortal Kombat. É, o Sub-Zero tá no início. Tira tudo junto. O Sub-Zero. E aí eu fiquei parado e pensando assim, como é que eles descobriram isso, cara? Né? Porque... Um cachorro, talvez, né? E, Duda, só uma curiosidade. Um cachorro, né? Talvez. Pô, coitado do bicho. A curiosidade é que tu sabia que tu enxerga tudo de cabeça para baixo. Ah, certo. E o teu cérebro automaticamente corrige isso aí, né? Do que tu tá enxergando. Em algumas pessoas isso não ocorre. Tem aquele experimento da câmera escura, né? Isso. Que verifica isso que passa pelo buraquinho, tu vê de cabeça para baixo, a imagem que tá na rua. Isso. Tem bem isso. Eu tenho a noção que eu enxergo tudo em 2D. É porque o olho meu não funciona muito bem. Não funciona muito bem. Então, eu tenho a noção que o mundo tudo é 2D pra mim, não é 3D. Gurias, a gente tem assim, ó. Na proporção de 21 transplantes de rim. Na verdade, é um dos órgãos mais tranquilos de ser transplantado, porque tu pode fazer o transplante vivo. Ah, beleza, né? O pessoal bebe... Então, ó, vamos beber, galera. Vamos beber que rim tem sobrando aí. Na verdade, tu tá falando do fígado, né? Tu tá falando do fígado, né? Ah, é. Só você pode beber água. Droga. Droga. O fígado também é um dos órgãos bastante requisitados, mas ele também pode ser feito a doação em vivo, tá? E o coração... Como assim? O cara pede o fígado? Retira um pedaço e se regenera, né? Isso. O fígado é um órgão que tem capacidade de regeneração. Ah, tu bota um pedacinho e ele vira um fígado novo depois? Na verdade, tu sempre viu isso quando tu tomou aquele trago homérico na noite, tá? E eu nunca fiz isso. É, não, nem eu, nem eu sou o pessoal. E aí, passados... Na nossa idade, agora leva mais três... Em torno de três, quatro dias pra gente se recuperar. Por isso que eu não faço mais isso. Agorizada, se recupera rapidinho. Por quê? Porque ele tem capacidade de regeneração, tá? Na verdade, o fígado tem uma capacidade de regeneração de até 75%. Só que, obviamente, eles não vão comprometer tanto do teu fígado. Tu pode doar até 40% dele pra outra pessoa. E a outra pessoa, ele vai se regenerar nessa pessoa, atingindo quase que a capacidade dele total. Puxa! E nós temos também o pulmão, que é outro órgão que também pode ser doado em vivo. Só que o transplante de pulmão, assim, ele é bem mais complicado. Como é que é um doado em vivo? Doar um pulmão e fica com outro? Tu vai doar um dos glóbulos ou um pedaço de um dos glóbulos, tá? E, obviamente, tá. Tu vai ter vida normal ali adiante, vai diminuir um pouquinho da tua capacidade respiratória, mas é a questão de salvar a vida, muitas vezes, de um ente teu, né? É familiar, né? É mais familiar. Voltado a familiar. Tu vai perder uns pontinhos de estamina lá no teu personagem, mas tu segue o baile, né? Mais ou menos, né? Tá, e o coração não precisa dizer que precisa ser transplantado de uma pessoa. O coração não dá pra ser transplantado quando vivo? Não, não dá. Ah, droga. O primeiro transplante de coração testado foi com coração de porco, tá? A pessoa veio a óbito, obviamente, tá? Por que que escolheram o coração de porco? É o mais parecido com o nosso em termos de fisiologia e anatomia e tamanho, tudo. Até hoje não se usa válvula de porco também pra substituição das válvulas? Também tentaram isso. Na verdade, sim. E podemos hoje fazer... Você usa hoje válvulas de porco? Na verdade, tu pode transplantar de outra pessoa as válvulas cardíacas. Não necessariamente precisa ser de porco. Tu pode transplantar de um, obviamente, de alguém que morreu, transplantado pra outra pessoa. Não tem o porquinho doa sem precisar de autorização da família. É, na verdade, hoje, a prevalência é por válvulas humanas, né? Pra ter a questão de rejeição. E a válvula artificial não tem ainda, não desenvolveram, né? Tem algumas coisas artificiais, depois a gente... Mais pra frente a gente conversa. Viram esse borguer. É, mas cara, mas a tendência... Tem um filme que mostra, né? O Homem Bicentenário, que ele era um robô. E quis virar gente. Era com o Robbie Williams e então ele desenvolveu órgãos mecânicos pra colocar nele mesmo, só que acabavam beneficiando o homem. Aquele filme, no caso, ele é um estudo bem interessante do que é que faz o humano ser humano, né? Porque ele não poderia ser humano, o Homem Bicentenário, no caso, o robô, né? Porque ele era imortal. E a sociedade não tinha como aguentar um ser homem imortal. Ele queria ser chamado de gente. Isso, ele queria ser considerado um ser humano. Eu tô boiando porque eu não assisti o filme. Nunca assisti esse filme. Ah, assisti, isso é que é legal. Esse filme é bem antigo, o filme. Tem alguns filmes que retratam isso, né? Tem aquele do Sete Vidas, com o Smith. O Smith tá legal. Que ele escolhe sete pessoas pra... Ele se mata e doa os órgãos pras pessoas. Ele acabou de dar um spoiler massivo do filme. Ah, cara, esse filme é velho. O filme é velho, cara. Mas o filme é velho. O que eu vou fazer? É pra esse vídeo inteiro ter esse problema. Falando nessa coisa do transplante órgão, que até que eu te perguntei no início do transplante ser pago, tem aquele filme Um Ato de Coragem com o... Desen Washington. Desen Washington. Que é isso, né? O cara não tem grano. O guri tá com um coração gigante no peito. Tem um problema no cardíaco que o coração incha, incha e enche o moleque que tá pra morrer. O cara não tem como pagar. O cara entra em desespero. Tipo, sequestra o pessoal do hospital. Toma todo mundo de refém no hospital e quer fazer o pessoal fazer o troço na marra. Ah, só que tem que ter um coração, né? Com certeza. E o coração... Pode dar outro spoiler. Não, não dá outro spoiler. Deixa o pessoal ver o filme. Tá, então deixa eu falar aqui. A gente tava falando da... Primeiro transplante de face. Foi feito dia 27 de novembro de 2005. A paciente é a francesa Isabelle Dinoir. Dinoir? Dinoir. Isabelle Dinoir. E ela perdeu o nariz, os lábios e o queixo a ser atacada por um cão. Achei que era um urso, mas foi um cachorro. Poderia ser um cão do tamanho de um urso. Ah, eu lembro dessa história. Ela desmaiou. E o cachorro dela, acho que na tentativa de acordar ela, ele acabou, em desespero do animal, ele acabou mordendo o rosto, comendo o rosto dela. Ela mordendo e danificando bastante o rosto dela. E aí, um ano após a cirurgia, o paciente, apesar de apresentar alguma assimetria no rosto, teve considerável regressão das cicatrizes do transplante, recuperando plenamente as funções de mastigação e locução. Na verdade, não é recuperar a relação da beleza, né? Mas sim a funcionamento de se ter ali. É, da normalidade quase, né? A gente não, 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 não... É muito da estima da pessoa, nesse caso, da pessoa não... Se alguém tiver curiosidade, dá uma olhada nas fotos, assim, logo quando faz, é uma coisa... Não, parece uma máscara. Parece uma máscara de cera. Parece uma máscara de cera. E depois, claro, dificilmente a pessoa fica com o ganho das expressões faciais, né? Parece que a pessoa está com um botox geral no rosto, né? É, um pouco. É, mais ou menos assim. A pessoa tem aquela coisa assim, é que nem... A pessoa, eu estou rindo muito e não mexe o rosto assim. Sabe? Não consegue mexer o rosto. Continua. Eu estou me mijando. Eu achei muito engraçado. Sério que está rindo? Sim, não estou ouvindo. Sabe? Não mexe nada. Humor negro, né? Essa é a intercessão do Dada. Vamos, então, nos requisitos para ser doador, tá? A gente... A pessoa, né? Que vai ser o doador... Aliás, gurias, a gente tem que fazer um parâmetro, né? Nós podemos ter o doador vivo e podemos ter o doador morto. Depois a gente entra nesses dois esquisitos aí. Sim. Então, no caso do doador morto, tá? Ele não pode ter nenhuma doença que seja transmissível. A gente já tinha comentado antes. Vamos citar apenas algumas para ilustrar um pouquinho mais. AIDS, obviamente. Hepatite, qualquer uma delas. A doença de Chagas. Lembra o que é a doença de Chagas? É do barbeiro. Isso. Pega quando vai fazer a barba do barbeiro. Não, não. Tá, é do bichinho do barbeiro. Na verdade, isso aí se comete um grande equívoco, porque a gente tem o que chamamos de vetor da doença e nós temos o que a gente chama de agente etiológico. Etiológico. Isso. O agente etiológico não é o barbeiro. É o cocô do barbeiro. Oi? É o cocô do barbeiro. Não, agente etiológico é o causador, é o patógeno, tá? Que aí, no caso, é um protozoário chamado de tripanossoma cruzi. Eu já ouvi esse nome, hein? Sim, tripanossoma cruzi. Tu acha que é em homenagem a quem esse teu nome? Tripanossoma, eu não sei. O Cruze. Oswaldo Cruze. Oswaldo Cruze. Oswaldo Cruze. Pô, não te canto. E o Oswaldo Tripanossoma. E outro erro comum das pessoas é dizer que o barbeiro é um mosquito. O barbeiro não é um mosquito. É um dos orãozinhos. Ele é um parente do Fed Fed, é um parente daqueles baratão da luz. Mas parece um dos orão, né? É mais compridinho. É não tão grande, né? Tu exagerou um pouquinho. Ele não é tão colióptero assim, ele é mais pro outro lado. Ah, colióptero. O colióptero é o besouro, velho. Não, tá certo, tá certo. Então, sei lá, na hora um colióptero, um e meio assim, tu fala, o quê? Deixa eu me exibir aqui pro professor de biologia, velho. Então, dizer, o vetor da doença é o triatoma infestans, que é o vulgarmente chamado de barbeiro. Triatoma infestans, porque infestans tudo, ele é muito infestans. Sempre tu tem o epiteto específico, platinizado, todo nome científico, né? Referente a alguma característica do animal. E aí, como a gente falou, a gente causa dor, né? O agente etiológico da doença, aí sim, é o tripanossoma cruzi, que é um protozoário. E eu tava vendo, ele não... E o pessoal acha que é picada, né? No caso, aí não é, porque se o bichinho pica, só que é um bichinho desgraçado que ele pica e faz cocô ao mesmo tempo, né? Isso, as fezes do barbeiro é que contém o protozoário. O neguinho vai coçar, ai, bichinho já coçou, pedizinha, entrou. Na verdade, tu coçou sem dente da conta, né? O animal vai te picar durante a noite, durante teu sono, e é chamado de barbeiro por picar geralmente a região do rosto. Mas não é em todas as regiões do Brasil? Na verdade, a gente tem até aqui no Rio Grande do Sul. Que legal! Herval, Piratini, Canguçu, temos casos bem... temos bastante incidência de casos, onde vai trazer pra pessoa que foi acometida problemas cardíacos pro resto da vida. Uma pessoa famosa que foi acometida dessa doença e pegou aqui no Brasil, quando esteve aqui, Charles Darwin. Charles Darwin morreu de complicações cardíacas derivadas da doença de Chagas que ele contraiu quando ele esteve no Brasil em 1800 e alguma coisa. Que legal! Que legal! Matamos Charles Darwin. Tá vendo? Olha só que coisa aí, então. Tá bom. Eu não sabia. Então ele não pode ter hepatite, AIDS, doença de Chagas... Malária, e como a gente tinha dito anteriormente, nenhum tipo de infecção grave, ou, por exemplo, um câncer generalizado. Obviamente não pode estar com um órgão que vai ser transplantado comprometido. Se for menor de 21 anos, tem que ter autorização expressa, por exemplo, doação em vivo. Tu tem menos de 21 anos e tu queres doar o teu rim. Tem que ter autorização expressa dos pais ou responsáveis ilegais por ele. Idade, tá? Para transplante, só para a gente configurar. No máximo, tá? Pessoa com 75 anos ainda pode doar o fígado. Tá? Com 75 anos doando o fígado. Pessoas no máximo, 65 anos, ainda pode doar pele, ossos e válvulas cardíacas. Pessoa com 75 anos é aquela coisa assim, ó, tá, usei a vida inteira aí, né, carro velho? Então agora vou dar a mesma porra. Pó, pó, pegar aí, vai. O rim, dou o rim usado, 75 anos, seminovo, nunca bebido. E com 55 anos, tu pode fazer doação coração e pulmão. 50 anos do pâncreas, tá? Só que tem um detalhe, guris, assim, pra tu fazer doação... Doação e morto, viu? A pessoa morra, a pessoa pode doar o pâncreas. O pâncreas é morto, né, pelo amor de Deus. É, mas aí a questão já da degeneração do órgão que vai ser transplantado. A vida útil. Era isso mesmo. Aquele órgão tem a idade da pessoa. Eu recebi um coração de 75, eu tenho 20, tô fodido. Tu tem um coração com as células programadas pra aquela idade. É, tipo, é. Porque um órgão... Uma hora vai parar, né? Uma hora vai parar, você não tem a dúvida. Tu tem 20 anos, vai ter que tomar Viagra. Ah, puta, merda. Tu tem 21 anos, vai ter que tomar Viagra, que a bomba não aguenta, não vai conseguir mandar, entendeu? Na verdade, o Viagra é que vai matar ele, então, se ele tá com o coração já meio balhado. Puta, que pariu. Vai aumentar a pressão arterial e balbão. O cara com 21 anos, coração, você tem que ter que botar remedinho embaixo da língua. Que merda. Que que é necessário, guris, pra que a pessoa, então, doador morto, tá? Vamos dizer assim, o que que é necessário. Essa pessoa, ela tem que ter uma parada total das atividades cerebrais. O que a gente chama, vulgarmente, de morte cerebral, tá? E é como a gente tinha dito anteriormente, vai continuar a manutenção de todas as atividades vitais dessa pessoa, menos o cérebro. O cérebro tá desligado, tá? Mas as atividades vitais estão tudo ali. O coração tá batendo, tá tendo circulação, tá tendo movimento respiratório. Então, todos os órgãos ainda estão sendo preservados. Quando é que uma pessoa tem morte encefálica, tá? Que é a morte cerebral, que a gente chama, tá? Geralmente, vai acontecer quando ela foi acometida de algum tipo de acidente vascular cerebral, que antigamente chamavam de derrame cerebral, tá? Derrame é somente quando ocorre a hemorragia interna no cérebro, tá? Ou quando houve algum acidente causado, por exemplo, um traumatismo craniano, que danificou boa parte do cérebro desse indivíduo. É que não tem mais capacidade de manter o corpo vivo sem a alimentação de aparelhos. Seria a questão da respiração, né? Na verdade, às vezes, Renato, as pessoas já estão com morte cerebral, mas as atividades às vezes não estão nem ligadas ao aparelho, mas as atividades vitais ainda continuam normais. E não atingiu aquela parte da respiração. Isso, continua indo o batimento cardíaco e respiração, que é o que vai mantendo o corpo, né? Então, ainda tá mantendo o sistema nervoso autônomo? Não, como é que chama? Não, a gente tem o sistema nervoso central, que é constituído pelo teu encéfalo, que é o teu cérebro, e pela tua medula espinhal. É essa parte aí que apagou. Essa parte aí acabou, não tem mais reflexo nenhum. Quando a pessoa, tipo, teve morte cerebral, mas ainda tá com as funções vitais, usando o mesmo tempo, você tá ligado em aparelho. Aí sim, tu entrou no sistema nervoso autônomo. Sim, sim. A manutenção pelo sistema nervoso autônomo. Esse ainda não foi afetado e ainda segue ali durante o tempo. Ainda não foi desligado. Ainda não tinha se desligado. Isso. Um dos grandes medos que as pessoas têm, que a gente falou, né? Dos tabus pra não ser doador, é a questão de que vão retirar o órgão antes da hora. Tipo, a pessoa ainda vai tá viva ali e tão apurando a morte dela pra tirar os órgãos. Se eu não me engano, isso é uma das... Essa coisa do antes da hora, né? Também é uma das razões... Porque se tem velório, se eu não me engano, né? Antigamente as pessoas se enterraram a vida, isso era uma lenda urbana que não tinha bastante. O velório durava mais tempo, né? O velório durava, tipo, 24 horas, durava a noite inteira, durava muito mais tempo do que durava hoje. Dependendo da causa morta, você tinha que apurar mais, né? E porque eu, na minha família, assim, todo mundo que tem família portuguesa das antigas, né? Que tem vó portuguesa, tu já ouviu essas histórias de vó, assim, né? De que tinha uma tia ou um primo, alguém na vila, na aldeia lá em Portugal, que foram tirar do caixão e tava com a tua toda arranhada do caixão. Tava arranhada, o corpo contrário, assim. O corpo virado de cabeça pra baixo. E ele é durbona, né? Tem, mas é sempre a tia de alguém alguma coisa, essas coisas que... Mas é que nem aquela coisa da vacina. Ah, eu vi que alguém que me disse que eu ouvi, que o primo, que aquilo, que aquilo, outro. Então, até lá. Na verdade, o que ocorre muitas vezes, as pessoas, elas são enterradas. Isso aí já vai, como tu falou, da lenda urbana. A pessoa, ela foi enterrada e aí, por alguma razão, precisaram fazer uma exumação do corpo. Alguma investigação ou trocar o corpo de lugar pra outro túmulo, alguma coisa do tipo. E aí eles se deparam com o seguinte, que a tampa do caixão tava estourada, por exemplo, e o braço tava pra fora. Aí já tem a crendice de dizer que o caixão tava arranhado e coisa e tal. Já é a imaginação das pessoas. Mas é legal pensar isso. Eu acho essa lenda urbana mais legal que a da vacina. Tá, mas por que essa lenda urbana... Pelo menos essa não mata a criancinha. É. Por que que eles falam... Por que que surgiu essa lenda urbana? Que o Bill inteira viva. No momento que tu tá sofrendo processo de decomposição, são produzidos gases no interior do teu corpo. Pode. E tu tem também a ação de algumas organelas citoplasmáticas que tão comendo a tua célula por dentro. A tua célula morreu. E tu tem uma organela citoplasmática que tá fazendo a digestão intracelular da tua própria célula, degenerando ela. E tá tendo extravasamento de líquido. E o teu corpo inchando, inchando, inchando. Decomposição, bactéria, gases, um monte de coisa. E chega uma hora que aquela caixinha de madeira que tu foi colocado não vai mais aguentar e vai literalmente estourar. Que legal. E aí tá lá o caixão, a tampa dele estourada e o braço pra fora. Claro, porque o cara teve uma explosão de, sei lá, gases, né? Aí a imaginação já corre solta. É, legal. Ué, mas imagina em época assim, cem anos atrás, aconteceu um negócio desse. Não tem a explicação, é até se estudar, se entender, quanta barbaridade, né? E essa questão, ah, tava virado no caixão. Não vai ser velório de caixão aberto, as agências funerárias colocam de qualquer jeito ali pra dentro. Colocam o cara de bruxo. O cara só joga. É sério. Imagina. Bota o cara de bruxo assim. Coloca como tiver melhor, né? Como tiver mais fácil. Agora tá sendo um pouquinho mórbido, né? Tem aquelas lendas, né? Tem muita gente que é enterrada, assim, o cara tá lá todo bonito, estere em gravato. O cara não tá vestido, o cara tá só com a parte de cima, assim, porque, tipo, por trás o cara tá todo costurado, assim, tá todo aberto, é só meio terno, meia calça, assim, o cara, muitas vezes. Até por causa da rigidez, né? A rigidez dos membros, a pós-mortem, ela dificulta muito mais pra poder vestir, né? O rigor mortis. Isso mesmo. É que aí também é a questão de valor cultural, né? Que é a questão da religião também, né? Que acaba envolvendo até a não autorização, aquela coisa toda que, enfim, é valor cultural. Essa é a intercessão do DADÁ! Ô, Rodrigo, quem é que decide sobre a morte cefálica? Quem é que decide do tipo, ó, morreu, agora podemos, né? Não temos atividade cerebral. Tá. Pra eliminar aquela possibilidade que é o grande medo das famílias ou da pessoa que teoricamente morreu, que é retirado dos órgãos antes da morte. Antigamente, a legislação brasileira previa que teria que ser um neurocirurgião, tá? Pra atividade cerebral ser monitorada. Na verdade, hoje é apenas exigido que seja um médico capacitado ou uma junta médica capacitada. E tem um detalhe importante pra gente falar aí, que depois de autorizado pela família, tá? A questão da doação dos órgãos. Depois de entrevistada a família para a doação dos órgãos, seis horas após todo esse trâmite, ainda é feita uma nova avaliação pra ver realmente se aquela pessoa está com morte encefálica. E deve ser feito alguns exames pra ver se não tem doença também, aquelas que nós citamos, né? Hepatite, AIDS... Isso, na verdade, é que o problema que nós temos muitas vezes é a questão de janelas imunológicas pra algumas doenças que não são detectáveis. Por isso que é feita a entrevista com a família pra eliminar a possibilidade, ou seja, a vida pregressa daquela pessoa. É, por exemplo, AIDS e janela imunológica é três meses, né? Tem janela imunológica de AIDS de três meses, seis meses, oito meses, dois anos. Então, é bem complicado pra ir. Tá, então, e se eu preciso de um fígado ou de um... O rim seria um pouco mais fácil, né? Mas se eu precisar de um fígado... Olha, um dos sintomas que a pessoa vai ter, ela vai ficar com a pele bastante amarelada. Bem, bastante amarelada? Bem amarelo. Qual é o procedimento? Eu vou pra uma lista, o médico deve me botar numa lista. Acredito eu, né? Que eu não preciso ir numa fila pra entrar numa lista. Acredito que deve ser uma coisa meio que automática, eu devo ir pra essa lista. E aí, qual é o procedimento? O procedimento vai pro cadastro de transplante único, né? O CTU, que é o Cadastro Técnico Único, no caso, né? Aqui, os dados que eu tenho, aqui do site legado.brasil.gov.br, que o Brasil tem o maior sistema público de transplantes do mundo, né? São 20 mil cirurgias por ano. E desde o início do século já foram mais de 335 mil transplantes, né? E o número de carência também cresceu. Então, como é que funciona? Cada órgão tem sua filinha nesse Cadastro Técnico Único, tá? Elas não funcionam por ordem de chegada. Tipo assim, o cara tá lá na posição, sei lá, de acordo com os dados da nossa fila de pacientes é de 32.716. Eu chego hoje, eu sou o número 32.717. Não, não é assim, né? Que cada órgão tem a sua fila específica. E as relações são administradas pela Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, o SNT, do Ministério da Saúde, por meio de um sistema todo informatizado. E ela não funciona por ordem de chegada, né? O primeiro a escrever vai receber o órgão e o segundo, não é? Os critérios são três condições médicas, que são fatores determinantes. Compatibilidade dos grupos sanguíneos, tempo de espera na fila e gravidade da doença. Por exemplo, né? De acordo com o site mesmo. Se por hora de chegada o primeiro colocado é uma pessoa com tipo A e o órgão de um doador é tipo B, fica disponível, a primeira colocada não vai receber esse transplante. Da mesma maneira, a gravidade do estado de saúde é mais determinante que o tempo de espera. Assim, pacientes com maior risco de morte têm a preferência. Se o cara vai fazer um transplante de fígado, aí tem um risco do fígado lá que é mensurado por um fator matemático, que é, em inglês, Model for End-Stage Liver Disease, que é o modelo para doença hepática em estágio terminal. O cálculo é feito com vários exames laboratoriais do paciente. Quanto maior o resultado, mais à frente o cara fica, né? A idade do quem vai receber não influencia? Tempo de espera, condições médicas como diabetes garantem maior pontuação, mas entre os quem somar mais pontos recebe o órgão. É um rim, é o caso do rim. Tem que torcer para... Isso é para o rim, isso é para o rim. Tem que torcer. E outro caso, né, que é interessante, tipo, o cadastro é nacional. Realmente, assim, a pessoa que... Se a pessoa precisa de um coração em Roraima... Sistema Nacional de Transplantes. É, em Roraima. E alguém no Rio Grande do Sul disponibilizou, até esse coração pode chegar em Roraima, mas ele obedece um critério regional. Isso é interessante, até pela questão que tu tinha falado antes da isquemia. A questão da isquemia, Eduardo. Da logística. Primeiro, ficou disponível um coração no Rio Grande do Sul. Primeiro, vai ver se esse coração pode ir para algum lugar no Rio Grande do Sul. Esse cara está em Rio Grande, está fodido, né? Compatibilidade. Até sair daqui, eu chegar aqui, é puta que pariu. Fica no Rio Grande do Sul. Se não houve compatibilidade aqui, não teve critério, compatibilidade ou mesmo... Aí eles olham outros. Aí eles vão para o mais próximo, sempre o mais próximo. E só para ilustrar a tua fala, a questão da isquemia dos órgãos, né? Então, depois de retirado dos corpos, um coração, ele tem 4 horas para ser, então, transportado e ser transplantado. Um pulmão tem de 4 a 6 horas de durabilidade antes de entrar em isquemia. O rim tem 48 horas. Fígado, 12 horas. E o pâncreas, 12 horas. E olha só que legal. O sistema aí, o SNT, o Sistema Nacional de Transplantes, tem um prontuário eletrônico que o paciente responsável acessa pela internet com o número e 100 que recebe ou faz a inscrição no Cadastro Técnico Único. Então, tu pode acompanhar a tua colocação, ver onde é que tu está naquilo que espera. A tua colocação é o mundo... Na verdade, é uma corrida. É uma corrida contra o tempo, né? É uma corrida contra o tempo, né? Deve ser muito forte. Tem doenças que são mais incapacitantes que, por exemplo, o cara está na fila do fígado, por exemplo. É brabo, cara, sabe? É que é aquela questão que o Rodrigo estava falando sobre a doação do vírus, né? Estando vírus e o... É galopante. E, guris, assim, a questão de quem é que pode integrar essa lista é somente brasileiros natos e estrangeiros residentes no país, tá? Não adianta um cara vir lá do Uruguai para receber um transplante aqui se ele não for residente. E nem doar, pelo jeito. Isso é uma coisa engraçada, porque no programa de televisão esses dias eu vi a menina receber um transplante de medula de um doador americano. Ah, mas o medula é universal, né? Eu sei porque eu já doei. Isso. Tem um banco interligado. A chance de compatibilidade de medula, guris, é uma em 120 mil. Então é... É, mas pensando em mundo, cara. Pensando em mundo, cara. Na verdade, a chance de ter compatibilidade é justamente dentro da tua família. Então, era outra coisa que eu ia te perguntar. A chance maior seria essa pela compatibilidade da carga genética, né? Aí tu vai ter maior chance de compatibilidade sanguínea e maior compatibilidade de todos os requisitos básicos. O transplante de medula é feito em vivo, né? Sim. O transplante é feito em vivo. Sim, senhor. E aí eu te pergunto o seguinte. Há tu risco para o doador? Diz que dói, não. O doador, assim, ó... Não, tem três formas, tá? Uma delas, tu pode receber anestesia geral, tá? A outra, tu pode só receber anestesia, aquela peridural. E a outra é o dito côno, né? Não leva nada e vai no topo, assim. Não, e a outra é somente como se fosse uma transfusão de sangue. Então é a mais simples de todas. É essa que é somente retirada a parte de sangue. Aí o que que acontece? É chamado de aferese, tá? Não sei, professor de português, se tá correto. Aferese, pô, olha... Anota aí, Antônio. Anota aí, anota. Tem acento? Não tem acento? Tem acento, tem acento. Aferese, no caso, o que que vai ser feito? Vai ser retirado apenas as células de interesse, tá? Aí depois eu falo do... As células de interesse na aferese. E retorna o sangue para o doador normalmente, tá? Lembrando só para vocês o que que é a medula. A medula, vulgarmente, a gente chama de tutano. Que é aquela membraninha que tem lá no meio do osso da sopa que a tua avó fazia. Sabe quando pega o frango assado, assim... Parece uma gelatina. Sabe quando tu quer brocinha da coxinha e... É o tutano. Aquele é bom. Eu gosto. É o... É o bom. Em inglês, assim, ó... Hoje em dia, as rações, elas vêm com bone marrow. Isso chama assim... Essa nação, né... Não sei o que vem com bone marrow. M-A-R-R-O-W. Marrow é medula. É o nome em inglês de medula. Bone marrow. Medula óssea. E qual é a função, guris, da... O que é a medula óssea em si? A principal função dela é a questão das células totipotentes. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Eu devo ter ouvido falar nisso. Totipotente. Italiano, né? Célula totipotente. Então, vamos falar para todo mundo ouvir. É a famosa célula tronco. Ah, pô. Ficou melhor agora. Tá, ficou melhor. O que que acontece? Células totipotentes são células que têm uma capacidade muito grande de se agrotarem, tá? E poder formar qualquer estrutura, ou seja, elas têm capacidade de formar cartilagem, elas têm capacidade de formar osso, elas têm capacidade de formar um órgão. Mas é meio proibido, né? Fazer... A pesquisa com células tronco, o que que ela... Alguns países ela é totalmente liberada. Ainda não dá para brincar muito tipo China, né? Tipo China. Tipo algum beco assim lá no leste europeu, né? Algum cientista maluco lá... E alguns outros países a gente esbarra na legislação pelo seguinte conceito de, por exemplo, pesquisa com células tronco. Tu vai pesquisar o quê? Tu vai pesquisar em um embrião, que tá lá com tantas semanas de desenvolvimento, e a partir do momento, então, que tu tem união de espermatozoide com óvulo, tu pode considerar que tu já tem uma vida. Então, essas pesquisas... Isso é tudo feito em laboratório. Tudo feito em laboratório. Essa vida gerada em laboratório não tá dentro de uma mulher. Na verdade, essa fertilização foi feita em vitro. Os óvulos que estão lá, que foi feita em vitro, eles estão congelados lá. E aí o pessoal faz pesquisa com eles. Tá, então, por causa disso que não deixo. Mas vamos voltar, então, à questão das células totipotentes, que a gente falou, para chegar até as células tronco. No caso, quais são os grandes problemas que a gente tem para ser necessário um transplante de medula? A gente tem duas doenças, que é o linfoma e a leucemia. Aí, vai, por exemplo, partir para a cirurgia, como a gente falou, do doador, em que ele vai passar por uma anestesia geral, ou ele vai passar por uma peridural, para gestantes vão saber o que é peridural. É aquela injeção que é dada na coluna e paralisa para baixo. O que acontece? Vão ser feitas punções na bacia e no osso do fêmur. Essas punções vão lá no meio do... Na verdade, está anestesiado, mas assim, a questão de uma semana... Fazer a moda das suas regras, give me nothing, I would not feel the pain. Uma semana, duas semanas depois, já está tudo reconstituído e vida normal, para quem é o doador, para quem está doando a medula. Então, são feitas essas punções. Nessas punções, depois, por transfusão, vai ser colocada, então, essas células tronco, essas células totipotentes da medula, então, de um na corrente sanguínea do outro. Para que, por exemplo, estimule a medula dessa... Regenera... A ideia seria regenerar. Na verdade, tu vai ter o quê? Tu vai ter uma... Ah, também, esqueci desse detalhe. Tu vai ter uma destruição da medula, da pessoa que está com a medula com alguma disfunção. A pessoa vai ganhar um tipo sanguíneo novo. Isso. Não que vai ganhar um tipo sanguíneo novo, mas ela vai ganhar uma... Porque como tu tem essas células totipotentes capazes de produzir qualquer coisa, elas vão reformular, como se fosse reprogramar a medula dessa pessoa, para que ela passe, então, a produzir células de forma correta ou... Porque uma das funções também da nossa medula é produzir essas células sanguíneas. É como se resetasse, né? Formateia o computador. Isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. E aí a gente tem vários fatores, como tu falou naquela hora, na questão de doação. Além da compatibilidade sanguínea, tem que ter a compatibilidade de antígenos. O que são antígenos? Antígenos seriam, assim, a resposta imunológica de alguém. Então, tu tem que ter compatibilidade aí também para não ter a questão da rejeição. Por isso que uma pessoa, após o transplante, vai passar o resto da vida ali tomando imunossupressores, né? Para... Para garantir. Para garantir que não tenha uma rejeição daquele órgão. No caso da anedula óssea também? Sim, sim. A vida toda. E aí, mesmo assim, mesmo tomando a medicação, pode acontecer a rejeição. Imunossupressor, para desenhar para o pessoal aí, né? A pessoa vai ficar com a resistência dela mais baixa, a pessoa vai ficar mais se tiver doenças... Sistema imunológico sempre comprometido. Na verdade, tu vai provocar, né? Vai provocar que o sistema imunológico fique comprometido. É, não vai ser o transplante que vai te deixar comprometido, mas sim a medicação que tu vai tomar para que ele não ataque o teu transplante de mágica. Tu não vai ter uma vida normal, porque, enfim... Sim, vai ficar suscetível a outras infecções. Está vivo, né? O tempo de vida, depois de um transplantado, ele vai aumentado com os anos que tem esse dado? 60, 80%. Não, assim, mas eu quero dizer assim, dos transplantados lá para trás, para os transplantados hoje em dia, esse tempo de vida, assim... Ah, não, o avanço da medicina cada vez é melhor, né? Então, tu consegue monitorar, eu acho que o monitoramento deve ser fundamental, né? Não é só a técnica de transplante. Periodicamente, para estar vendo a situação, como é que ela está. A medicação também mais moderna. Com certeza. Tudo mais, a saúde da pessoa... Essa é a intercessão... Tá, e Rodrigo, por que então que as pessoas não doam? A gente falou de questão de valor cultural, né? A gente chegou a comentar um pouquinho, assim. Mas existe, realmente é um tabu a ação de órgãos... Tem uma campanha, sempre tem campanha, a gente vê que é bem forte, doem órgãos, na rádio mesmo... Tem aquela legal que é a pessoa falando pela... É o familiar falando pela... Isso, pela pessoa que manifestou a sua vontade. Aí fala, ah, eu sou... Eu não vou inventar o nome, né? Eu sou o pai do João. Não, eu não falo assim, eu sou o João... Na questão, tu consegue perceber melhor, assim... Tem um pai, é uma voz de um homem, mas... Eu sou a Gabriela. Eu sou a Gabriela, não sei o quê, né? E cria doação dos pais. Aí depois entra esse... Doação dos órgãos e tal. E aí ele fala sobre doar os órgãos, né? Mas pra, na verdade, é um incentivo a pessoa a fazer, né? Deixar ou liberar para um familiar. Sim. Que mostrou que tem... Que gostaria de doar os órgãos. Então, essa é a relação, assim. Porque, enfim... O valor cultural até entendo, assim. Vamos supor que existe uma religião que seja qualquer uma. Não conheço nenhuma que proíba, tá? Deve... Não sei. Não conheço nenhuma que proíba. E fora isso, assim. Fora essa questão daquela pessoa que vai no... Que frequenta a sua religião. Enfim, mantém a sua religião como linha de vida, né? Fora isso. Por que, então? Tá, guris. Assim, em primeiro lugar, é um ato de generosidade. É um ato de amor. E como a gente começou abrindo o nosso Intertestando, a gente comentou que é um ato... É falar sobre vida, né? É a questão de manutenção da vida. A gente comentou que um dos grandes tabus que teria seria a questão das pessoas acharem que pode ser feita a retirada dos órgãos antes da hora. Antes de, realmente, aquela morte encefálica. Ou de ele estar morto, realmente. É, e que... Estão dizendo que ele tá morto, mas ele não tá. Não, e até as teorias conspiratórias dizendo que, por exemplo, a junta médica poderia estar ali informando uma coisa que não era verdade pra poder, então, estar tirando aqueles órgãos pra transplantar pra alguém. Um familiar. No Brasil, não duvido mais nada. Embora eu acho que esse sistema de transplante ele seja bem... É modelo, né? Pelas pesquisas que eu fiz, assim, ele é modelo. É, o cara chegar e dar um carteiraço pra passar na frente, eu acho que seria bem complicado. Ah, não sei. Envolvendo dinheiro, né? Não envolvendo, mas enfim. Continuando aí. Tá, então, assim, o que acontece? Tá, então, o medo da retirada antes da hora, tá? O outro medo que a gente já comentou é a questão... O outro medo, não, desculpem. É a questão de, tipo assim, tu não ter tido um diálogo com a tua família, né? De manifestar, realmente, a tua vontade de aquele órgão teu, de todos os teus órgãos fossem doados. E a tua família desconhecer a tua opinião. Como a gente comentou, pode estar por escrito lá num documento teu. E a família não conhecia essa tua manifestação. Ou a família se negou na hora, tá? É o que a gente falou que acontece em 47% dos casos de pessoas que estariam aptas para doar. Outra coisa que tu já comentou foi a questão religiosa, que a gente até desconhece, né? O que seria um fator... Eu até entendo. Eu não acho que não existe... Claro que tu pode julgar, mas é um valor cultural e, enfim, eu acho que... E o que mais surpreende, assim, guris, eu acho que aí é a total ignorância, né? É aquelas pessoas que suspeitam da questão de tráfico de órgãos. E que... Deve existir, né? Não, e tem... Deve existir, óbvio. Falou naquela questão, quando tu sai para a balada, conhece aquela morena e acorda numa banheira cheia de gelo. Aí tudo bem, tá? Então a família sempre tem essa questão também da desconfiança, né? Do diagnóstico médico. De estarem omitindo ali, realmente, a morte encefálica da criatura, tá? E então o que mais barra essa questão de doação é a falta de esclarecimentos entre a pessoa que seria um possível doador e a sua família. É, acho que é essa coisa do medo mesmo do órgão ali ir para o mercado negro, assim, porque furar a fila dos transplantes, eu acho difícil. Agora, vai saber que tem um cara ricaço, assim, que chega e tal, morreu alguém, vai lá... Não tem como ter essa coisa, porque existe no Brasil 27 centros de notificações para a doação de órgãos. Então não tem essa de furar a fila, tá? Mas aí eu te pergunto assim, tá, morreu um familiar teu, chegam para te dizer assim, ah, estava muito doente, realmente faleceu. Aí tu vai falar, pô, tá, beleza. Quem é que te garante que não foi retirado nada dali? Também tem isso, também tem isso. Tem isso, cara. Então acho que se for para fazer esse tráfego de órgãos, que seja assim, cara, isso pode ser feito. Como é que tu vai saber? Tu não vai abrir para ver, né? Exatamente. Não abre que eu quero ver se está tudo aí. Abre aí. Imagina chegar assim, então tá, vamos lá fazer o seguinte agora, vamos lá que eu quero... Abre que eu quero ver se está tudo aí. Exatamente. Então assim, a possibilidade de alguma maneira existe, de fazer isso aí existe. E sem precisar toda aquela coisa, ah, olha só, toda essa história. É a teoria da conspiração mesmo. Não é que nem em carro. Eu prefiro acreditar na loira. Não é que nem em carro, né? Que quando tu manda trocar as peças, geralmente o mecânico, né? Por menos os bons e donos, ele chega assim, ah, deixei todas as peças que eu troquei no porta-malas lá. Deixa tudo lá no porta-malas. Tem um monte de peça velha, né? Na verdade a gente precisaria, mas assim, uma conscientização da sociedade brasileira de entender a importância e de quantas vidas ela poderia estar salvando com aquele ato, como a gente comentou, de generosidade. Mas é que a coisa da generosidade é complicada, né? Porque não é problema meu, né? O meu problema acabou de... Até ser. Agora eu tô com um problema. Acabou de falecer um paciente meu. Aquela coisa assim, acabou de falecer um paciente meu, eu tô aqui em luto, tô com dor. Eu quero saber se outra pessoa tá precisando, né? Não vai doar. Então tem isso. A generosidade é complicado. Mas é... Culturalmente falando, sim. Mas aí pensando no melhoramento dessa situação, então a informação, né? Pelo que a gente deu pra perceber, falta informação pras pessoas, né? Então pensando, por exemplo, numa proposta de intervenção que viesse a abordar essa questão do aumento da doação de órgãos, porque aparentemente o Brasil é modelo no sistema, né? Existe a cirurgia... O segundo maior do mundo em transparência. Então aparentemente o Brasil, ele tem essa relação do sistema todo funcionando. Então essa informação é uma coisa, por exemplo, que poderia ser trabalhada na escola. Com certeza, com certeza. Não, talvez... Mas eu não sei... É mais como o intuito de... Não sei se faço parte da disciplina, né? Em biologia não se dá, tu não chega a falar sobre isso, né? Na verdade... Porque não é matéria. Não, não é um conteúdo programático, mas sempre vem, né? Mas tu acaba comentando por... Por mim, por mim, assim... Mas talvez... É na turma A, deu, falou. Aí na turma C não foi falado, por exemplo. Não, geralmente é uma temática que a gente aborda. Tu acaba abordando sempre. Sim, sim. A gente sempre aborda justamente porque a gente... Na verdade, a gente se preocupa muito às vezes com o conteúdo, mas a gente também está se preocupando... Com a formação do cidadão que está ali. Tu acaba te preocupando com o conteúdo porque é o teu trabalho e o teu trabalho é resultado. Mas, no fundo, pelo menos um bom professor pensa na formação... Vai além, né? Vai além, né? Fica só no conteúdo, né? Questão ética. O bom professor... Eu digo sempre assim, o bom professor entende que está falando com gente ali, né? Está falando com gente, então... Eu tenho já uma coisa meio... Uma opinião meio chiita, né? Porque eu acho assim, ó... Se tu recebeu benefícios da sociedade como um todo, tu pensa assim, ó... Vamos pegar a educação, tá? Estudei... Eu fiz a minha universidade numa universidade pública, na FURG. Também? Também, Rodrigo? Uma parte, uma parte. Então, é simples, assim, ó... Eu recebi esse benefício da sociedade, então eu deveria, de alguma maneira, contribuir à sociedade. Inclusive, daqui a um pouco... Eu sei que... Ah, mas é tornar obrigatório. Pô, mas, sabe? É uma questão... É como doação de sangue, por exemplo, né? Sim, sim. A gente está até com uma campanha agora, né? Para os alunos do terceirão da nossa escola, para que eles, através das nossas aulas práticas que a gente fez de tipagem sanguínea, surgiu, inclusive, a ideia, por parte deles, da gente tornar... Que a gente teve aula prática lá, e eles... Ah, seria legal a gente fazer uma doação de sangue. Aí, obviamente, tá? Todos eles fizeram um trabalho de pesquisa anteriormente, junto às instituições aqui de Pelotas, que é o Hemocentro e a Santa Casa, fazendo o levantamento do número de doações, tá? Sim, fizeram uma estatística. Qual é a demanda dos grupos sanguíneos que mais têm, o que eles mais necessitam, e etc. E a gente, então, depois de todo esse ato da aula prática, toda a parte de pesquisa deles, a gente vai culminar com a doação, então, que, acredito eu, vai em torno só de alunos 30, tá? Fora familiares, amigos... Para adorar tem que ser maior de idade, né? Na verdade, pode ser entre 16... 16... A partir dos 16, melhor dizendo, tu já pode doar com autorização dos pais. Os pais estando junto no local, ou através de uma procuração reconhecida em cartório, que é o que a grande maioria dos nossos alunos, né? Então, na maioria não tem 18 anos, e alguns deles vão com esse artifício para poder fazer a doação. Tem que ter mais de 50 quilos, então também não pode. Eu acho que deve fazer um teste de anemia ali, tá? Sim, sim, isso aí é sempre feito. E é dia 4 agora, né? Isso. É feito toda uma entrevista também para saber se o teu sangue é apto para a doação ou não, né? Por causa da questão da janela imunológica, mais ou menos. Ah, não, claro, é feito uma série de análises por dedo, eu sou O negativo, então o meu sangue, ele é cobiçado, digamos assim. É o O negativo. Eu sou o doador universal, o único problema é que eu só recebo de O negativo. Mas eu, por muito tempo, fiz essa doação sistemática, né? Seis meses ia lá, doava o meu sanguezinho lá e depois comia um pãozinho, um copinho de leite. E o grande medo das pessoas, ah, depois que doa sangue a gente engorda. Na verdade, assim... Ah, depois tem que sempre virar doador, senão tu vai engordar. Isso aí é todos os tabus que são criados em cima, tá? E mais ou menos assim, um indivíduo normal, ele tem em torno de sete litros de sangue no corpo. Vai ser ali numa doação no máximo, dos máximos quatrocentos, 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 quatrocentos e cinquenta ml, que tu vai recuperar dois, três dias depois. Claro. E, mas voltando à questão da doação de órgãos, eu acho que, cara, todo mundo deveria ser... Todo mundo deveria ser doador. Se tu não queres ser doador, tu te manifesta. E deu. Então, é... Porque é uma única maneira de estabelecer... Por que não... Mas a questão, acho que é mais... Eu acho que a questão seria mais simples até. Não é nem uma questão de educação, sabe? Tipo, já conscientização. Deveria ser, na minha concepção, uma mudança simples na lei. Mudar essa coisa de ser do escopo familiar para ser do escopo pessoal. A pessoa em vida falou, quero doar. Porque, assim, a pessoa em vida, ela consegue dizer para onde ela quer, que os bens dela vão. Ela deixa um testamento e ela está dizendo, né? Last will and testament. A pessoa deixa um testamento falando, ó, eu quero que vá uma parte do meu dinheiro para fulano, minha casa para cicrano, não sei o que, para veltrano. Isso é respeitado, porra. É, Duda. Agora, o bem mais valioso, aquilo que a pessoa realmente tem, que é o próprio corpo, esse não, esse aí fica para a galera decidir. É que, na verdade, assim, tu pode deixar registrado o teu desejo. Tu pode, sei lá, ir em um cartório e fazer esse registro, né? Tu pode ter até aquela famosa carteirinha de doador. Sim, mas não vale. Ou como tu citou a tua carteira de motorista que tinha lá de doador. Mas não adianta, assim, ó, o mais indicado, tá? É sempre manifestar a tua vontade para a tua família. Exato, mas é o que eu estou dizendo. Se mudasse, acho que a questão principal é essa, seria uma mudança relativamente simples na lei. A pessoa manifestar o desejo em vida, deixar isso registrado, um documento que fica, sei lá, na carteira de identidade, no CPF da pessoa, alguma coisa que aquilo é, e isso sobrepõe o desejo da família. Porque, de novo, a pessoa pode deixar o meu carro para o Rodrigo, vou deixar meus livros para o Renato. E esse tipo de coisa... Os livros? Eu gostei do carro. Quanto vale o teu carro? Quanto vale os livros? Ah, os livros dele valem uma grana. Eu prefiro o HB20. Até porque o carro deve ter um boletinho ali. Ah, o Fusca. Não, o Fusca não. O Fusca não, ele dá muita despesa. Eu quero o Fusca. Só que se eu deixo isso em testamento, num documento de testamento, isso é respeitado pela lei? Na verdade, se a tua família chega lá na hora de ser, não. Não, mas é respeitado. Mas é um processo. Sim, mas aí, até esse processo correto, as maquininhas já pararam para o lado de te manter em vida. Então, na verdade, pensando em curto prazo, uma mudança de lei é interessante, né? De fazer isso. E só para a gente falar em lei, aproveitar a questão de doação vivo, né? Tu pode doar para qualquer parente teu até o quarto grau. E se não for parente teu, somente com autorização judicial. Justamente para evitar o que é? Venda. Venda de órgãos. Porque eu posso chegar lá e anunciar na OLX, ó, tô vendendo meu ring. E deve ter, né? Não sei, não tá pesquisando. Não sei, não tá pesquisando. Não sei, não tá pesquisando. Não sei, não tem no OLX aí, Grisado, dá um pause aí, vai no OLX e dá. Nos Estados Unidos, o pessoal vende, né, Eduardo? Tu não doa sangue. Lá nos Estados Unidos é remunerada a doação de sangue. E doação de esperma também. Se fosse. E doação de esperma também. É? É, o pessoal paga também. Nossa Senhora. Ah, então tá. Imagina que no Brasil você ia dar depois processo de busca de doar. Mas os Estados Unidos tem isso? Tem filme até os caras, né? Tem aquele cara que tem um monte de filhos. Como é que é o nome daquele filme? Ah, tem vários. Ah, não, é um... Eu lembro desse filme. O cara resolve conhecer os filhos. Como é que era? Não era Blockbuster? Como é que era o nome? Ele tinha um codinome. E ele vendeu pra poder... Pra poder pagar a viagem dos pais dele. Isso, e o cara foi descobrir que tinha um monte de... Lá o cara... Mas imagina, tem um monte de adolescente aí esse cara que faz assim... Faz uma reunião dos filhos porque eles descobrem que tem o mesmo pai e é uma cacetada de filho, cara. Tem uns 30 filhos. E também a doação pode ser parente até quarto grau ou cônjuge, né? Obviamente. Diretamente pra poder fazer a doação. Eu tava dando uma olhadinha aqui na página da UOL. Fez um traçou de gênero, né? Quem são as pessoas que mais doam, né? O feminino 43% e o masculino 57%. Não sei se tem a ver porque envolve família, né? Então a vontade da pessoa de doar é irrelevante. Qual que é maior? É o masculino. O masculino? Até tem a idade aqui, ó. As mulheres são mais resistentes à dor, né? Até me surpreende porque as mulheres são... Isso é verdade. Tem que parir, né? Então tem a faixa etária ali, ó. Menos de 6% é 2%. Entre 6 e 10% é 1%. Aí depois... A maior fica de 50 anos a 64 anos. São 32% das pessoas que doam. E acima de 65% 10%. O cara que recebeu isso aqui tá fodido, né? Enfim, a vida... O reloginho tá bem mais adiantado, né? O cara tá com uma carcaça de Ferrari e o motorzinho de Fusca. Essa é a intercessão do Dada. Então tá agulizado. Era isso, então. Não sei se tem mais alguma coisa pra colocar. Eu tô satisfeito. Eu sou... Quando eu fui fazer a minha... A primeira CNH, eu era doador de órgãos. Continuo sendo, né? Eu não vejo... Vai dependendo do que tu conversar com a tua mulher e com a tua filhinha. Depende. Com as minhas filhinhas. As minhas filhinhas. Conversar bem com elas, depende delas isso, né? A gente não. Lamento. E, Gurisa, sim. Então, pra vocês verem como o processo de doação de órgãos no Brasil é uma coisa fácil de acontecer. Sim. Funciona. Coisas que funcionam no Brasil é difícil e funciona. E outra, o mais surpreendente, é 100% gratuito. Tudo garantido. Tudo na faixa. O antes, o durante e o depois pelo Sistema Único de Saúde, tá? Mas o que falta, mesmo mesmo pra que as coisas comecem a ter uma proporção maior e a gente sair daqueles dados estatísticos que a gente falou no início, é a questão de conscientização e a questão do diálogo em família. Então, galera, conversa com a família, fala direitinho, né? E é isso. Não basta só expressar a sua vontade, né? Isso aí é válido. Mas então tá. Agradecer pela presença do Rodrigo, né? O Duda não foi agradecer que a gente tá sempre aqui, né? Estamos sempre aqui, né? Agradecer... Muito obrigado, Renato. Muito obrigado. Agradecer a presença do Rodrigo aí. Volte sempre, né? Sempre um prazer receber os amigos. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, estar aqui com vocês e poder estar esclarecendo alguns dados. Sempre for necessário, sempre que o assunto for pertinente, estarei presente. Muito obrigado. Então tá. Um beijo pra todo mundo. Até a próxima. Beijo no coração, galera. Este podcast foi criado, produzido e editado por Valvolado, podcast em multimídia. E aí Tchau. Tchau.